Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 E aí vem o Vasco Com Pedro Ken, com Carlos Alberto sendo um dos expoentes dessa equipe Com o Dedé Por enquanto, né? Garantido no clube Alçado a condição de capitão do Vasco da Gama Com o Alessandro fixado como titular Após a saída do Fernando Pras para o Palmeiras com o John Clay Que agora efetivamente começa a ganhar a condição de titular Wendel Com o Felipe Solto Contratado ao Atlético Mineiro Assim vem o Vasco, reformulado Mas depositando muita esperança A sua torcida especialmente na garotada Vamos confirmar então as duas escalações Iniciando pelo time do Vasco Mandante Técnico gaúcho Manda a campo Alessandro no gol número 12 A Buda 22 A Buda 22 Lateral direito A zaga com o Dedé 26 André Ribeiro Também uma das caras novas Número 13 E a defesa se completa com o Wendel 17 No meio Pedro Ken, camisa 8 E Felipe Solto, número 5 São os volantes John Clay 29 E Bernardo 31 Na armação O ataque de Éder Luiz, camisa 7 E Carlos Alberto Ele tem a número 10 Assim está distribuído O Vasco do técnico gaúcho Em busca da sua segunda vitória Na Taça Guanabara Time do Bacaé Do Toninho Andrade Vai com Luiz Henrique, número 1 Daniel, camisa 2 Douglas Assis, número 4 Diego, 3 E Rodrigo Fernandes Com a número 6 Gedeil, camisa 5 Leandro Teixeira, número 8 Michel, 11 E Norton, número 10 Ricardinho, número 7 E Jones Com a 15 Vai num 4-5-1 Valendo para um 4-4-2 O time do Bacaé Que realmente mantém a base Que beliscou uma vaga Na Série B do Campeonato Brasileiro Aí está a equipe de arbitragem O árbitro será Eduardo Cordeiro Guimarães Os assistentes Rodrigo Pereira Joia E Thiago Henrique Farinha Primeiro adicional Leonardo Garcia Cavaleiro O segundo Bruno Arleu de Araújo Jader Diga Bruno Aqui ao lado do Dedé Dedé, nomes todos Contra o Ajax foi assim No primeiro jogo também Agora a gente já ouvia a torcida de novo Pedindo que você fica E hoje a gente tem informação De que o Vasco conseguiu Recusar a proposta do Corinthians Você fica? É Hoje deu que eu fiquei Eu não estou acompanhando nada Eu não gosto nem de Tirar meu foco do campo Acho que eu tenho que Me entregar aqui E deixar o que aconteceu Com o Vasco Meus empresários Mas eu estou feliz No que eu estou fazendo Aonde eu estou E vamos lá Vamos tocar Agora é a hora do jogo Pensar só nisso Te ajuda ainda mais a ficar A torcida cantando isso? A torcida sempre me apoiou Sempre fez tudo por mim Então estou feliz por tudo Sempre agradeço muito A torcida Aonde eu cheguei Foi em prol da torcida Me apoiando Obrigado Dedé Jader Bom, palavras do Dedé E a torcida com a faixa Fica Dedé A torcida não quer saber De perder o mito De jeito nenhum É um O remanescente Olhando para a escalação atual Lofredo Junto com o Eder Luiz Daquele time campeão Da Copa do Brasil Vai rolar a bola Em São Januário Para Vasco e Macaé Jogo da segunda rodada Da Taça Guanabara O árbitro autoriza Saída para o Vasco Vasco e Macaé Para você aqui no Premier FC Veja aí o Alessandro Começa a temporada Como titular No gol do Vasco O braço foi negociado Com o Palmeiras Vai no Norton Na cobrança da falta Em bola cruzada Subiu para fazer o corte Tirando dali O Wendel Agora vai sobrar no meio Dividido Espirada A chance do primeiro Cara a cara Acabou desperdiçando a oportunidade de abrir no placar o Jones Os dois estavam participando do lance A finalização foi do Jones E aí Marcília? Houve a irregularidade Houve a participação efetiva do jogador É um lance rápido, difícil Mas foi impedimento Impedimento que o Rodrigo Joia deixou passar Foi desarmado Recupera o time do Macaé Ricardinho Felipe Soto chega na marcação Ele consegue tocar mais atrás para o Diego Aí adianta bem a jogada Entrega para o Michel Ele tenta fazer a jogada de velocidade Tocou na esquerda para Rodrigo Fernandes Rodrigo Fernandes foi para o fundo O cruzamento vai para fazer o corte o Dedé Se antecipando e tocando essa bola pela linha de fundo E vem Cobrança Dias Canteio Os zagueiros Diego e Douglas também vão para a área Subiu mais uma vez o Dedé A bola voltou Na direita Daniel Bateu para o gol O jogo à esquerda do Alessandro O Júnior chega a surpreender a proposta De sair para o jogo do time do Macaé Do Toninho Andrade, Júnior Mais atrás no GDI Vira bem o jogo Buscando lá na esquerda Rodrigo Fernandes A bola passa por ele e vai sobrar com o Michel Michel levou para o pé direito Tentou bater para o gol Gol O Tomaca é o Michel número 11 Uma jornada que vai culminar com um chute de rara felicidade no cantinho direito do Alessandro Entre o Dedé e a trave Bora passa pelo Dedé vai no cantinho Alessandro salta e não alcança E ela vai de mansinho para balançar a rede do Vasco O Macaé começa melhor e chega ao gol Michel Um sorriso aberto de alegria Primeiro gol dele no campeonato estadual E um gol bonito do Michel Saiu da ponta Trouxe para a diagonal Chute bacana, Júnior A jogada típica né Luiz Do homem de pé direito que trabalha pelo lado esquerdo do campo Puxando para dentro E como você disse Ele acertou realmente um chute com Com a felicidade muito grande Porque com o problema do campo Ele pegou muito bem na bola Ainda tinha um homem na frente do Alessandro Que quando chegou ela já tinha passado Entregando a bola no meio de presente para o Bandeu Portanto São Paulo 2x0 no Bolívar Lembrando que a diferença de gols é o primeiro critério de desempate Nessa situação São Paulo poderia perder por um gol de diferença Semana que vem em La Paz na Bolívar Abuda Cruzamento Bernardo De cabeça Gol Andoasco Bernardo Empada o jogo Com estilo Jogada começa com Pedro Quem Abuda Cruzamento perfeito Bernardo um toque de cabeça por cobertura Tirando do Luiz Henrique aos 20 minutos para empatar o jogo Com estilo Bernardo O segundo dele no campeonato estadual E a comemoração do Bernardo Que é bom Não sei do que se trata Mas é uma dancinha Do Bernardo Que está de volta ao Vasco Cheio de declaração de amor Ao gigante da colina E o jogo está empatado Júnior É o cruzamento do Abuda Aquela bola do ponto futuro No espaço vazio Onde o companheiro Chegou livre Sem marcação E não precisou ser um exímio cabeceador Apenas fez o desvio Apenas não Ele conseguiu fazer um desvio Que não é tão fácil Encobrido Do goleiro Luiz Henrique Sem chance nenhuma Michel O Abuda não é lateral direito Então ele precisa diminuir o espaço Do adversário Para evitar que o adversário Faça o cruzamento Entendeu? Com a facilidade Como aconteceu agora Trabalhou mais atrás Do Pedro Ken Devolve para o Wendel Carlos Alberto passa Como se fosse um ponta Olha para ele Domina o Carlos Alberto Aí para cima da marcação Levou Para a linha de fundo Carlos Alberto Trouxe para o pé direito É de Luiz Levantou Carnaval pedindo Ele fez o cruzamento Chegou para fazer o corte do Rodrigo Agora voltou no Bernardo Armou para tentar O chute para o dono Não teve espaço Lateral Favorece o time do Vasco Terna cova Estreia amanhã Depois do Big Brother Brasil John Clay Abuda Vem cruzamento Carlos Alberto Um puxou a camisa do outro O outro do um E só marcou um tiro de meta Globo A gente se liga em você Aí o Felipe Souto Dominando Pedro Ken Abuda Passa na direita pedindo Ele prefere jogar com o John Clay Aí o Dedé Macaé fez 1x0 Vasco empatou Michel fez para o Macaé O Vasco aperta Carlos Alberto para o Eder Devolveu para o Carlos Alberto Limpa o zagueiro Bateu Gol Vasco E é de Carlos Alberto Com muito estilo Tadeirinha com o Madre Luiz Limpa o zagueiro Escolhe o canto E bate consciente Carlos Alberto Segundo dele no estadual E segundo gol bonito De Carlos Alberto Que ele mesmo diz Esse é o ano Para ser o comandante Do trem para na colina O Vasco Vira-vira Faz 2x1 E o torcedor E o torcedor Bota ali o placar No tablet Para comemorar Até a torcida É high-tech Hoje em dia Diz aí Júlio É A jogada foi muito bonita Muito bem trabalhada Aquela história Da movimentação Com rapidez Com acerto O Vasco melhorou Exatamente quando começou A acertar o espaço As jogadas começaram a sair Começou a virar o jogo O Abuda Principalmente Do lado direito Quando a jogada Está do lado esquerdo Ele só está se apresentando Na hora boa E o jogo começa a fluir Começou mal Mas já equilibrou E está aí Já conseguiu Virar o placar Vai lá para a cobrança O time do Macaé Norton vai fazer o levantamento Gedeil Ali com a abraçadeira De capitão Vai na marca do pênalti Se movimenta Levantamento Alessandro saiu Tirou a bola Voltou E o chute do Norton Vai à esquerda Pela linha de fundo Em tiro de meta Que favorece o time Do Vasco da Gama Leandro para o Ricardinho Bola passa por ele Vai sobrar lá com o Wendel Talvez não tenha força Para sair O Wendel chutou Contra o corpo Do adversário Não foi feliz Porque a bola sobrou Com o Daniel Cruzamento Toque de cabeça Do Norton Vai sobre o gol Globo A gente se liga em você Oito faltas cometidas Pelo Macaé O Vasco Vem sete no jogo Bernardo vai para a cobrança Se o Bernardo tem recursos Ou para fazer aquele cruzamento Açucarado Veja que a barreira está Na distância correta Ou para tentar o chute Para o gol Vamos ver o que vai fazer O Bernardo Ele tentou para o gol Sai o Cano E a bola vai na direita Do gol do Macaé 44 minutos Vai terminar o primeiro tempo Vai lá o Bernardo Para a cobrança De mais um escanteio Para o Vasco Felipe Soto Na primeira trave Dedé no meio Olha o Dedé Ele vai conseguir resvalar Mas agora passa Vai sobrar Com o Leandro Quando o Juiz apita Fim de papo Neste primeiro tempo É em São Januário De virada O Vasco faz Dois a um Com gols do Bernardo E do Carlos Alberto O Michel fez O gol do Macaé Show do intervalo Começa sempre Com a reportagem Da Globo A Globo Aqui em São Januário A Carol Barcelos Acompanhando Ali a beira do campo A saída dos jogadores Vamos lá Carol Luiz conversar aqui Com o Bernardo Bernardo que comemoração Foi aquela Uma dancinha nova aí Especialmente que a galera Fica fazendo E traz a Deus o gol E que dancinha é Mostra aí pra gente Me fala quem canta É do Tiaguinho Ele fica cantando T-A-H Valeu Bernardo Parabéns Luiz É o Tiaguinho Então o inventor Da dança Vamos ver a dancinha É tem isso Bernardo Um toque belíssimo Por cobertura E depois saiu Pra comemorar Com direito A dancinha E tudo mais Olha ela aí Alô Tiaguinho Grande fera Tá sempre ligado Nas transmissões da Globo Pra você Aí o Bernardo São dois grupos Com oito times Escada Os dois mais bem colocados Se classificam E atenção O primeiro colocado De cada um dos grupos Enfrentando o segundo Do outro Esse time vai jogar Por um empate É jogo único Na fase semifinal Da Taça Guanabara Momento em que Autoriza Eduardo Guimarães Bora rolando Está valendo Em São Januário Depois de 18 minutos De intervalo Mas de intervalo Recomeça o jogo Em São Januário Aí o John Clay Protegeu Ganhou Vai levando Trabalhando No meio Voltou No Pedro Quem Ajeitou na ponta direita Para o Goiarder Luiz Foi isso O cruzamento Chega a GDI E joga pela linha de fundo O Goiarder Não sei se foi uma opção Mas Ele fez um cruzamento Rasteiro Ele não tem jogadores Grandes não Como companheiros De ataque ali Esse é um detalhe também Você vê que o Vasco Evita de fazer Cruzamentos Luiz Aqueles de fora da área Da grande área Quando a defesa Está de frente Por quê? Porque não tem Grandes cabeceadores Não tem mais O Alessandro O Alessandro Como tinha No ano passado Para poder tentar Essa jogada É de Luiz Pé direito Vem cruzamento Passa pelo Quedo Pelo quem Sobro com O zagueiro André Guimeiro Gol André Ribeiro Acerta o pé direito Estufa a rede do Macaé E recebe o carinho Nos companheiros É de Luiz Cruzamento Ele dominou Com o estilo E mandou Para o fundo Da rede A nossa Lente de aumento Mostrando como ele Faz para se desvencilhar Do marcador Me solta Que eu vou fazer O gol E fez mesmo André Ribeiro Primeiro dele Com a camisa Do Vasco da Gama Primeiro no Campeonato Estadual Para fazer o terceiro E receber o carinho Dos companheiros 3 a 1 Para o Vasco Júnior Estilo de artilheiro Domínio rápido Virada mais rápida Ainda Sem chance Numa Para o Luiz Henrique 5 minutos Quase 6 Do segundo tempo O Vasco Faz 3 a 1 Tranquilizando Sua torcida Ele se vira Imediatamente Para o assistente Está uma dura No assistente O garoto André Ribeiro Está cheio de moral Por causa do gol Que acabou de fazer Mas não vamos exagerar Olha a falta cobrada Pelo Michel O toque de cabeça Vai sobre o gol Do Vasco Apenas tiro de meta Que favorece O time Cruz Maltino Será que o Bernardo Vai tentar 28 metros e 80 Da bola Para a linha de gol 28 e meio Agora O Anderson Costa Centroavante Com a 9 Entrando no lugar Do Jones O Anderson Costa Que começou aqui no Vasco Começou na base Do Vasco Entrando Está em campo E o Lennon Começou na base Do Flamengo Entrando Volante em lugar de volante Atacante em lugar de atacante Bernardo na cobrança Da falta Vem levantamento Luiz Henrique Segura E segura firme É o Éder tentando Readquirir a forma física De dois anos atrás Foi um dos destaques Do time no ano Que o Vasco conquistou A Copa do Brasil Ano passado Não conseguiu jogar bem Contra os Ones também Acabaram perseguindo o garoto Éder Luiz Norton Paulo Vitor Levantamento para o Anderson Tentou girar André Ribeiro na marcação E o Juiz vai marcar Juiz vai marcar O pênalti O André Ribeiro não se conforma O Dedé saiu com a bola O garoto André Ribeiro fez gol Se empolgou Tomou o cartão amarelo E agora é pênalti Para o Macaé O lance é todo seu Renato Marcini Valeu o chão Nossa mente de aumento Emplacado Porque no primeiro momento Aí fica Aquele que no visual É o É o que está na vista Vai bater o Anderson Não tem como não marcar Está certo o árbitro Alessandro Vai ganhando a oportunidade De ser um substituto Como titular Do Fernando Pras Que foi para o Palmeiras Já está autorizado o Anderson É pênalti para o Macaé Três para o Vasco Um para o Macaé Bate o Anderson Bateu Gol Do Macaé Anderson Costa número nove Goleiro para um lado Bola para o outro Aos 33 Diminui Agora Vasco Três O Anderson ia sair Para comemorar E percebeu o seguinte Bom, tem jogo ainda Vou sair não Vou pegar a bola Vamos recomeçar logo O que tem jogo Pela frente Diminui o Macaé Com 15 minutos De jogo pela frente ainda Júlio É, não tinha tido Nenhuma oportunidade Na luz Praticamente Nesse segundo tempo Falta de experiência Do André Ribeiro É, tentou tirar a bola Do centroavante Com o corpo avantajado Tentando Antecipar a jogada Era preferível Que ele tivesse Deixando o adversário Dominar Para tentar roubar Na segunda Tentativa Foi na primeira Ainda mais Com o puxão Não teve como E depois bateu bem O pênalti Aí você viu Pedro Ken se movimentando Bora para o Bernardo Em profundidade E Bernardo vai para cima Do marcador Levou para o pé direito Pode definir Rolou Para o Éder Tirou o zagueiro Caiu E o juiz E o juiz apitou Pênalti Para o Vasco Eduardo Guimarães Ele toca só na bola Toca no jogador Toca bola em jogador Ainda bem que ele não tocou no jogador Porque machuca o cara Esse é o pior carrinho que existe Que é aquele de cima para baixo Com os dois pés juntos É a voadora Quer dizer A regra é clara Atingir Ou tentar atingir O adversário Agindo com imprudência Ação temerária Ou força desproporcional Que é justamente Para proteger Aquele que está jogando futebol O pênalti foi muito bem marcado Faltou o cartão Para o jogador do Macaé O capítulo está com moral Está com vontade Está com moral Vai até pênalti A galera pediu Lá vai ele Dedé vai para a cobrança Do pênalti Aí está o Dedé Já fez 15 gols Com a camisa do Vasco Dedé Luiz Henrique Está lá em cima da linha O goleiro se movimentando Estamos com 47 minutos Dedé vai para a cobrança Do pênalti Aí vai o grande ídolo Deste ano Da torcida do Vasco Partiu o Dedé Bateu Gol Do Vasco E é no capitão Dedé Número 26 Golendo para um lado Boa para o outro Categoria de Dedé Para o fundo da rede O aplauso do Gaúcho O carinho da torcida E dos companheiros Vasco líder do grupo A Quatro Macaé dois Fim de papo Termina em São Januário Vasco vencendo com Uma certa tranquilidade Teve uns 10 minutos de estresse Nessa parte final Torcedor do Vasco Comemorando Mais uma vitória do time No campeonato E está aí o Dedé A notícia de hoje Que ele poderia estar indo Para o Corinthians E a galera gritando Fica É todo um clima especial Para contagiar o Dedé Carol Barcelos Está ali bem de pertinho Na saída dos jogadores Do Vasco Os nossos reportes Sempre respeitando O campo do jogo Que é local E os atletas Da arbitragem Então os jogadores Ficam ali trocando O caminho Tem sempre uma pequena demora Ali Na chegada Esperando o Dedé Sair Luiz É ovacionado o Dedé Está aí o garoto Felipe Souto muito interajado Aqui pelo Júnior E os jogadores Agora vão Se apresentando ali Na região dos repórteres O Dedé Vai demorando um pouquinho Mais para sair Pois é Está todo mundo aqui do lado Esperando Vendo que o Dedé Está aqui conversando com a gente Dedé Como é que é jogar Ouvindo o tempo inteiro A torcida pedindo Fica Dedé Não tem como descrever Não tem como expressar É só emoção Felicidade Agradeço a torcida Cheguei Cresci bastante no Vasco Em prol da torcida Estou feliz Esse momento É muito especial Fico feliz também E agradeço muito O Corinthians Pela proposta Me valoriza O clube Foi campeão mundial Enfim Estou feliz Estou feliz no Vasco Mas tem que agradecer A minha torcida Porque hoje Foi brincadeira Que eles fizeram por mim Obrigada Dedé Luiz Muito bem Dedé foi um dos personagens Da vitória do Vasco Por 4 a 2 Sobre o Macaé Muito bem Pelo carioca O Vasco fez 4 no Macaé Com direito a categoria Na cabeçada Gol de tabelinha E gol de Dedé Que vai continuar Em São Januário Dedé Especialidade Tranquilizar vascaínos Quando tira uma bola Quando marca um adversário E quando continua no Vasco Depois de um forte assédio Do Corinthians Estou aqui Tenho que honrar Essa camisa aqui Porque ela me honrou Bastante Me trouxe Onde eu estou hoje De onde o Dedé Estava Na entrada da área Só deu para olhar O chutão do Michel E foi parar Lá no cantinho O Macaé Não ficou naquela De jogar No contra-ataque Antes do gol O Jones Impedido Chegou perto Mas chutou para longe A pressão do Macaé Não passou Dos 15 minutos iniciais E o Vasco Resolveu Compensar o susto Dando para a torcida Uma virada Com estilo Só gol bonito agora? Tem que fazer Dodô Se o Dodô Era o artilheiro Dos gols bonitos Bernardo Virou o meia Da cabeçada elegante Cruzamento Bernardo De cabeça Gol Com estilo Bernardo Segundo dele No campeonato estadual Depois Éder Luiz E Carlos Alberto A dupla Da tabelinha perfeita Carlos Alberto Para o Éder Devolveu Para o Carlos Alberto Limpão Zagueiro bateu Gol Foi uma tabela Muito bonita ali O Éder Deu um toque De gênio Onde me deixou Em condições De eu cortar E finalizar E no mesmo gol Em que o Ricardinho Chegou muito perto De empatar o jogo O André Ribeiro Mostrou que um zagueirão Pode ter a frieza De um atacante nato André Ribeiro Acerta o pé direito Estufa a rede Do Macaé Eu sempre falei Que eu tinha um faro Para poder fazer gol também Arrebentou lá na frente E vacilou lá atrás O André Puxou a camisa Do Anderson Dentro da área O Anderson mesmo bateu Bateu O Anderson bateu Gol E já nos acréscimos Quem aprontou Foi o Diego Do Macaé Pênalti No Éder Luiz A maneira como O jogador do Macaé Entra com os dois pés É irrelevante Se ele toca só na bola Toca no jogador Toca bola em jogador O pênalti foi muito bem marcado Faltou o cartão Para o jogador do Macaé A torcida pediu E o Dedé atendeu Dedé Especialidade Tranquilizar vascaíno Lembra? Na defesa E no ataque também Enquanto eu estiver no Vasco Fazer o melhor possível Para agradar a eles E no ataque também